Vamos a partida, o Celavort tá se ajeitando num shake, vai ser dada a partida. Próximo, para o Kinesata, atenção! Foi dada a partida, nada boa para Iakinhox, Energia Ideal. Lá por fora, o Rei Del Sur tomou a primeira colocação, livrou 1 e 2 de vantagem. Número 2, No How, aparece em segundo, Capodela Máfia pela cerca em terceiro, lá por fora Itapeba em quarto. Um shake vai lá por fora, talvez tente uma diagonal, em sexto vai Energia Ideal. Na sétima colocação, Maluco Beleza, o oitavo vai atuando o competidor esqui, número 5. Eles vão descendo a reta oposta, vão dar início à grande curva. E o número 8, o Rei Del Sur Ponteiro, mantém um corpo de vantagem, avança lá por fora. O competidor No How, vem tentar a primeira colocação. Capodela Máfia, juntinho a cerca interna, é o terceiro, em quarto vai atuando balançado, empurrado. Um shake, avança, tenta a terceira, pisaram a seta dos 700 do vencedor. E o Rei Del Sur, cabeça e pescoço No How, avança por fora, tenta a primeira colocação. O Rei Del Sur avança lá por fora, o competidor Itapeba em quarto. Capodela Máfia, balançado, um shake em quinto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final. O Itapeba veio a miúlo de raia, avança por fora, No How, vem agora tentar a primeira colocação. Em frente às tribunas gerais, lá por dentro, o Rei Del Sur, pequena vantagem, o No How pelo miúlo de raia vai dominando, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Cá por fora, um shake começa com boa ação, a luta para tentar melhorar, para brigar pela terceira e talvez pela segunda. Na ponto, o competidor No How, ele mantém cabeça e pescoço colado a cerca, o competidor número 8. Rei Del Sur tenta descontar na luta pela primeira, mas o No How saiu tirando. 2 e 3, corpo de vantagem, a luta vai ser pela segunda, se houver firme e fácil na ponta, No How. Cruzam a faixa final, No How é em primeiro, segunda, número 8, Rei Del Sur, depois Itapeba. Número 9, um shake, maluco beleza e os demais. Vamos lá guardar pela cara, anunciamos a vitória do 2, No How.